Você já precisou fazer um teste para saber qual o seu tipo sanguíneo? Hoje precisou de uma transfusão de sangue e saber disso foi fundamental. E você sabe o porquê é tão importante? Calma, logo a gente vai explicar. Você sabia que o tipo sanguíneo mais comum no Brasil é o O positivo? E que na Noruega, por exemplo, o tipo sanguíneo mais comum é o A positivo? Pois é, e essa distribuição varia conforme a parte do mundo que você está. Mas essa conversa a gente pode deixar para outro dia. Hoje vamos explicar para vocês como funciona o sistema BO e RH. E por que é tão importante sabermos o nosso tipo sanguíneo? Todo mundo já deve ter ouvido falar que existem alguns tipos de sangue, né? Com certeza, tem o A positivo, o O positivo, o AB. Mas calma, vamos por partes. Primeiro, o que significam essas letras? Simples, é só uma convenção para tornar mais fácil a explicação, né? Mais ou menos. Cada letra representa um tipo de proteína, que nesse caso são os antígenos, que ficam grudadinhas na membrana celular das hemácias, os famosos glóbulos vermelhos, dando a ela um tipo de informação e uma característica específica. Não sei se todo mundo lembra lá das aulas de biologia, mas nossas células são cheias de coisas grudadas na membrana. Tem proteína, tem lipídio, cada uma com uma função específica. Verdade. E essa proteína, bem grudadinha, é um formato diferente, que leva o nome de A, ou B, ou O, que na verdade é para aquelas que não têm essa proteína. Então, uma única célula pode ter o A e o B junto na membrana, que então forma o tipo AB. Mas não existe A, ou O, por exemplo. Exatamente. A gente diz que em relação ao fenótipo, ou seja, a informação genética que o DNA passa para a célula, o A ou o B, eles são dominantes em relação ao O. Mas eles são codominantes em relação um ao outro. E além disso, tem uma proteína muito importante que dá um sinal de positivo e negativo para o tipo sanguíneo, que é chamado de fator RH. É ele que determina o O positivo ou o O negativo, valendo também para os outros tipos. Isso tem importância fundamental numa transfusão de sangue. Pois se uma pessoa A positivo, por exemplo, recebe sangue B positivo, pode levar ela ao óbito. Porém, se essa pessoa recebe A negativo, A positivo, ou O positivo, ou O negativo, está tudo bem. Porque o O não tem proteína nenhuma, então o corpo não vai estranhar esse sangue. E cada célula do nosso corpo tem uma forma de mostrar para ele o que deveria estar ali. Por isso que quando a gente está doente, nosso sistema imunológico se encarrega de combater esse invasor com seus recursos. Os fatores sanguíneos têm cada um sua identidade. Dessa forma, quando o nosso corpo entra em contato com fatores não compatíveis com o que já temos, ele vai achar estranho tentar combater esse agente de alguma forma. Quando o sangue aglutina. Ou seja, acontece uma reação no nosso corpo com o anticorpo presente no plosmo sanguíneo, formando um aglomerado de células sanguíneas. Como tudo na biologia tem e depende, ela também se encarregou de dar uns bugs, né? Sendo assim, a gente descobriu, a gente, a biologia, um negócio chamado eritrobelastose fetal. Essa relação de sangue numa transfusão que acontece na gravidez com o filho ainda no útero. Essa é uma condição relacionada com o fator RH, que funciona da seguinte forma. Em um determinado momento da vida daquela mãe que engravidou, seu bebê que apresentava fator RH no seu sangue, mas ela não, ou seja, o bebê positivo e ela negativo, durante o parto, entra em contato com o sangue do bebê, fazendo com que o corpo da mãe produza anticorpos para o fator RH. Exato. Aí, numa segunda gestação, a mãe tem chance de ter um aborto espontâneo pela incompatibilidade sanguínea que ela tem com o filho RH positivo. Assim como o seu irmão nascido. Se a criança tivesse sangue negativo, o corpo da mãe não reagiria ao sangue dele e não haveria risco. Graças à medicina, esse tipo de situação hoje em dia é evitado por meio de exame e medicamento. Outra situação parecida com isso, que envolve o sangue, é a anomalia genética, chamada de fenótipo de bom bem. Essa anomalia acontece em uma pessoa que é do tipo A, no seu DNA, mas quando o corpo vai expressar essa característica, ela não produz nada e não existe proteína nenhuma nas hemácias dessa pessoa. Isso faz com que ela seja muito confundida com uma pessoa do tipo sanguíneo O. Isso pode acontecer com qualquer outro tipo, mas sempre vai ser visto como tipo sanguíneo O. E só com o teste laboratorial é possível descobrir se a pessoa é realmente O ou se ela tem o fenótipo de bom bem. Por fim, é por essas proteínas que determinam o tipo sanguíneo e o RH da pessoa, que não é todo tipo sanguíneo que recebe ou doa para outro. Exatamente. O tipo sanguíneo O negativo, ele pode doar para todos os tipos. O tipo sanguíneo AB positivo pode receber de todos os tipos sanguíneos. O tipo A positivo só pode doar para A positivo e AB e só pode receber de A positivo, A negativo, O positivo, O negativo. E por aí vai. E aqui a gente chega ao fim do podcast. Espero que vocês tenham aprendido sobre o sistema ABOR e o sistema RH. E a gente se encontra na próxima. Tchau! Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Beijos!